Olá, tudo bem? Eu me chamo Isabela Esteves e eu acabei de concluir a imersão online como fazer consultoria em serviço de alimentação com a Mayara Vale. Então, eu queria compartilhar com vocês duas coisas que me marcaram nessa jornada. A primeira delas é o conhecimento transmitido nesse curso. A Mayara não só traz um conhecimento teórico, mas ela traz um conhecimento prático que é a marca da sua própria experiência na carreira de consultora. Então, isso agrega muito ao ensino, porque não fica algo vago, não fica simplesmente uma teoria. É uma teoria embasada com a prática, com a própria vivência da Mayara na área, o que nos aproxima desse aprender. As coisas se tornam mais concretas ao ensinar. Quando tem tanto um embasamento técnico, como também traz a realidade prática da situação ali no estabelecimento. Então, isso foi algo que me marcou. E junto a isso, é algo que me chamou a atenção, eu achei muito legal, principalmente para aqueles que estão começando, ou até mesmo aqueles que já estão na área, mas que ainda têm alguma dificuldade em construir ferramentas, em ter ferramentas para executar o seu serviço, é que a Mayara disponibiliza todas as ferramentas que ela utiliza. Ela mesmo deixa isso bem claro. A dificuldade que ela teve no início, pelo fato de não ter ainda essas ferramentas criadas. E hoje, ela disponibiliza para aqueles que fazem o curso. Então, assim, eu achei muito legal, porque ao terminar o curso, você já sai, já pode atuar, tendo acesso a essas ferramentas, executando, utilizando essas ferramentas no seu serviço. Então, eu super recomendo o curso, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!